E aí galera, aqui é DJ Catu, gravar esse videozinho aqui porque eu já passei por esse problema e eu acredito que muita gente também passa por isso. Quando você carrega uma música no Virtual DJ e você vê que o pitch muda sozinho, existem duas opções no Virtual DJ que faz com que o pitch mude sozinho. E eu vou mostrar para vocês agora as duas opções, ok? Eu já estou aqui com duas músicas carregadas, mas eu vou carregar outra aqui para vocês verem que meu pitch aqui está normal. Carrega aqui, dá play, normal. Carrega outra de cá, dá play, normal. Não altera, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês a primeira situação, que é o pitch automático, esse aí que todo mundo sabe. É a opção mais comum. Você vem aqui em opções, já está selecionado aqui. Aqui você vem aqui nessa busca, aqui pode aparecer de diversas formas para você. No Virtual 2020 e 2021, ele já aparece nessa forma aqui. Essa é a versão 8.5-64. Então você vai digitar aqui em cima, BPM. Beleza. Essa é a opção, essa aqui, Auto BPM Match. Esta é a opção que faz o pitch mudar automaticamente quando você carrega uma música. Notem que o meu está em No. Ou seja, não é para atuar o pitch quando eu carregar a música no deck. A versão Smart, na versão Smart, você carrega a música e ele altera o BPM até mais ou menos 10%. Ou seja, se a música tiver mais de 10% diferente, o pitch, ele não vai atualizar o pitch. E aqui, Always, ou seja, sempre. Ou seja, sempre ele vai atualizar o pitch a hora que você carregar. Vamos ver como é que funciona na prática. Estou com duas músicas carregadas aqui. Vou botar mais uma música aqui. Observem que a hora que eu carregar a música, o pitch vai alterar. Ó, já está em menos 7. Para equiparar ao BPM do outro deck. Ok? Se eu pegar uma outra música aqui, que está com BPM... Essa vai estar com o mesmo BPM e não vai ter alteração. Deixa eu pegar uma de... 130 BPMs. Ele desalterou para menos 9.2. Então, ele carrega o deck e altera o pitch automaticamente. O pitch agora já está coincidindo com o pitch do outro deck. Beleza. Qual é a outra opção agora que faz com que o pitch altere também? Vamos lá novamente em configurações. Vou digitar novamente BPM para voltar essa função aqui no NO. Porque eu não quero que ele altera o pitch quando carrega a música. E a outra função que faz com que o BPM mude automaticamente, que o pitch mude automaticamente, você vai digitar play. Essa função também faz com que o pitch também faz com que o pitch mude automaticamente. Smart play. O que é o smart play? O smart play, você selecionando sim, você vai fazer com que a hora que você der o play no deck, ele automaticamente vai casar a batida com a batida da outra música que está tocando. Ou seja, você pode dar o play fora do compasso, ele vai achar o compasso certinho e já iniciar mixando, travado em cima do BPM sem você tocar no pitch. Então, essa função smart play também altera o BPM. Porém, ela altera o BPM somente depois que você dá play. Diferente da outra função. Porque na outra função, você carregou a música, automaticamente já altera o BPM. Nessa função, só altera depois que você dá play. Vamos lá mostrar para o pessoal então como é que é. Eu vou clicar em sim. Vou fechar aqui as opções e ajustes. Vou carregar uma outra música aqui. Deixa eu ver aqui uma música com BPM um pouquinho diferente. Vamos botar essa música aqui. Essa aqui. Angelina. Pronto. Notem que está em 0%. 0%. A hora que eu dou o play. Essa música está tocando, ok? A hora que eu dou o play, automaticamente ele já vai achar o compasso e alterar o pitch automaticamente. Observem. Viram? Já foi aqui para menos 7.7. Vou dar outro exemplo. Vou botar uma música bem diferente aqui com o BPM bem mais alto. Observem para vocês verem o que vai acontecer. Menos 15.7. Olha como alterou. E ele já soltou em cima do compasso. Beleza? Então são essas as duas situações que faz com que você, com que o pitch muda automaticamente no virtual DJ. Aí você vem aqui e coloca, na realidade não é pitch, é play, né? Vamos voltar a configuração lá. Smart play. Você vai colocar em não. Se o seu pitch estiver mudando sozinho, você vem e coloca aqui em não. Ok? Aí você vai carregar a música aqui. Vai ficar em 0%. Você vai dar play e vai continuar em 0%. Você vai dar play de cá e vai continuar em 0%. E não vai ter alteração nenhuma. Beleza? Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil para você, dá seu joinha aí no vídeo. E se inscreva no nosso canal aí. Porque direto a gente vai estar colocando aqui informações sobre o virtual DJ e sobre o universo do DJ. Beleza? Um grande abraço aí. Valeu! E aí Obrigado.